Olá a todos, dando início aqui a resolução de mais um problema, o problema 8 da aula de bombeamento de líquidos, um problema bem interessante, porque é um problema bem completo. O problema descreve a situação seguinte, o quadro abaixo, esse quadro aqui, mostra os dados para a construção da curva característica de uma bomba centrífuga fornecidas por um fabricante. Então esses dados foram retirados de um catálogo, possivelmente, é pedido para determinar o ponto de operação quando essa bomba desse modelo operar sozinha, o ponto de operação quando duas bombas desse modelo operarem em paralelo, em associação, e a vazão e altura manométrica de cada bomba quando estiverem trabalhando em associação. A situação é discriminada nesse desenho aqui, que representa o sistema de bombeamento. Então a gente quer bombear o fluido de um reservatório de sucção até o de recalque, a gente tem aqui os comprimentos de cada sessão de tubulação, a gente tem as cotas. Além disso é dito que o fluido que vai ser bombeado é um suco com propriedades semelhantes às da água a 20 graus Celsius. A tubulação desse sistema é de aço inoxidável flangeada. Isso aqui importa para a gente porque vai impactar diretamente nos valores dos coeficientes de perda de carga ao longo dessa tubulação. O diâmetro de sucção e de recalque são de 2 polegadas e 1,5 polegada. O sistema possui três curvas de 90 graus, uma curva, duas, três curvas, uma entrada de tubulação, uma saída de tubulação e a gente tem os tanques abertos. As pressões são iguais de sucção de recalque e a pressão atmosférica. Como é que a gente resolve esse problema? Para determinar o ponto de operação necessariamente a gente vai precisar construir a curva do sistema e a curva da bomba, tanto individual quanto em associação. Para determinar a curva do sistema a gente vai precisar calcular perda de carga. Então a gente vai ter diferentes vazões, para cada vazão a gente vai ter velocidades diferentes na tubulação e por consequência a gente vai ter perdas de carga diferentes. E são essas perdas de carga que a gente precisa quantificar, porque o restante se mantém constante. A pressão nos tanques é a mesma, as cotas não mudam, só o que vai mudar vai ser a perda de carga. As propriedades fisico-químicas da água são obtidas em tabela de propriedades da água. A gente tem aqui os valores de densidade e viscosidade. A perda de carga total vai ser obtida através da soma da perda de carga distribuída. a perda de carga distribuída está relacionada com o comprimento de tubulação. Então é a energia que vai ser dissipada na tubulação à medida que o fluido se desloca dentro dessa tubulação. A gente vai ter perda na sucção e no recalque e a gente vai ter também a perda de carga localizada, que vai ser função do coeficiente de resistência KL. A gente vai ter um coeficiente para cada tipo de acessório. A perda de carga localizada, como o nome induz, está associada aos acidentes que ocorrem de deslocamento do fluido que ocorrem no sistema de bombeamento. Então vão ser válvulas, vão ser curvas, vão ser retornos, etc. Entrada e saída de fluido de tanque, etc. O problema aqui descreve quais são esses acessórios, esses acidentes. Perda de carga distribuída é definida através da equação de Darcy. A gente percebe que ela é função do fator de atrito F, que por sua vez é função da rugosidade do material que constitui a tubulação, nesse caso, ácido inoxidável. E a gente sabe que o cálculo da perda de carga localizada é função do coeficiente de resistência. Se a gente observar aqui, KL nada mais é do que esse termo da equação de Darcy. Então a gente vai precisar calcular as duas perdas, somar essas perdas e fazer o balanço de energia desse sistema para determinar a altura manométrica. Para calcular o fator de fricção, a gente vai precisar da rugosidade do material. Então a gente obtém isso através da literatura. Aqui a gente tem uma tabela que foi retirada do livro do Sengel, de mecânica dos fluidos, onde a ácido inoxidável, a gente pode considerar uma rugosidade de 0,002 milímetros. Convertendo isso para metros, a gente vai ter 2 vezes 10⁻⁶ metros. Perda de carga distribuída. Distribuída está relacionada com o comprimento da tubulação. Então a gente aqui, aquele esqueminha, o desenho, a representação do sistema, basta a gente somar as seções de tubulação antes e após a bomba. Então antes da bomba a gente vai ter 3,7 metros de tubulação, após a bomba 16,1 metros de tubulação. A gente vai precisar determinar o valor do F, do fator de atrito, para poder quantificar a perda. Então a gente já tem a velocidade, vai ser função da vazão e do diâmetro. Gravidade é fixa, o diâmetro é dado e o L a gente acabou de calcular, que é o comprimento na sucção e no recalque. Lembrando que a gente vai ter um termo para a sucção e um termo para o recalque. E o fator de atrito, a gente vai considerar a correlação de Swamy Jane, que é uma correlação bem simples de ser utilizada. E eu resolvi, obviamente a gente vai precisar de uma planilha do Excel para poder resolver esse problema, bem simples. Eu vou mostrar no final da resolução como é que foi feito. Seguindo aqui, a gente vai precisar também as perdas localizadas. A gente vai calcular para cada vazão, a gente vai ter uma perda distribuída e uma perda localizada. Então a gente vai precisar dos termos referentes ao coeficiente de resistência de cada acessório. Então na sucção, temos aqui duas polegadas, aproximadamente 50,8 milímetros. Uma entrada normal de tubulação, o valor não muda. Então esse coeficiente, que a gente vai chamar de KL1, é 0,5. Na sucção, a gente vai ter também um cotovelo de 90 graus. Então a gente pegando aqui o gráfico correspondente a esse cotovelo de 90 graus, para o diâmetro correspondente. A gente faz a leitura KL, que a gente vai chamar de KL2, é aproximadamente 0,37. Então para a sucção, a perda de carga localizada vai ser a soma de KL1 mais KL2, que a gente acabou de determinar. No recalque, muda o diâmetro. Então a gente vai ter também um aumento do coeficiente de resistência, já que a gente vai ter um atrito um pouco maior em função do aumento da velocidade. A gente tem dois cotovelos de 90 graus. Então aqui seria 1,5, 1,5 polegada, daria um valor de quase 0,4. Eu considerei KL3 0,39. Como a gente tem dois cotovelos, a gente precisa somar KL3 duas vezes, ou seja, multiplicamos por dois, que dá um valor de 0,78. É o valor que a gente vai considerar no cálculo da perda de carga localizada. A gente tem aí uma saída de tubulação. Então, de acordo com o tipo de saída, o KL vai apresentar um valor. Nesse caso, como a gente está tratando de escoamento turbulento, o problema, a figura que representa a determinação do KL, diz que o fator de correção alfa, ele vai ser 2 para escoamento laminar e aproximadamente 1, 1,05 para escoamento turbulento. Então, esse é o valor do nosso coeficiente de resistência. Então, aqui a gente pode organizar a nossa perda localizada para o recalque, que seria duas vezes KL3 mais KL4, vezes a velocidade do recalque ao quadrado, dividido por 2g, velocidade média, a gente trata aqui. Então, aqui a gente já tem condições de determinar. Agora, vamos lá para a planilha para entender como é que a gente resolve isso. O problema fornece dados de vazão e altura manométrica da bomba. Então, a gente tem aqui vazão e altura manométrica. Por se tratar de uma associação em paralelo, a gente não tem redução ou aumento de altura manométrica, e sim apenas da vazão. Então, a altura manométrica não vai mudar, mesmo com o aumento da vazão. Então, se tiverem 2, 3, 4, 10 bombas trabalhando juntas, a altura manométrica vai ser essa. Elas estão trabalhando em associação em paralelo. Se fosse em série, a gente teria variação da altura manométrica. Então, como são bombas iguais, as vazões que a gente vai tratar para duas bombas vai ser duas vezes cada valor de vazão para uma bomba. Nesse caso, duas vezes o valor. A gente tem essa coluna aqui, que são vazão, função da altura manométrica. Construímos a primeira curva da bomba individual, que vai ser essa curva aqui com os pontos em azul. Fornece essa equação aqui com um ajuste de uma equação de segundo grau. Quando a gente faz em paralelo, a associação, a gente vai ter essa coluna em função da mesma altura manométrica. Então, a gente vai ter aqui esse comportamento de curva, que é dado pelos pontos em vermelho. Essa equação aqui também é obtida através de um ajuste. Bons ajustes, coeficiente de correlação quase igual a 1. Nos resta agora determinar a curva do sistema, que é função das perdas de carga. Então, a gente vai ter aqui para cada vazão que a gente considera, a gente vai estabelecer essas vazões. Eu vou dizer que começa sempre com uma vazão zero, que seria com a válvula fechada. A gente vai abrindo essa válvula. À medida que a gente vai abrindo, vai aumentando a vazão. Então, eu estipulei aqui uma vazão de 10 metros cúbicos por hora, depois eu estipulei 20 e fiz até 50. É sempre importante o ponto de operação estar aqui no meio desses valores, não muito próximo nem do início nem do final dos pontos. Então, para cada vazão, a gente vai ter uma velocidade diferente, que a gente observa aqui. Para cada velocidade, temos um número de Reynolds, uma turbulência. Em todos os casos, a gente vai ter regime turbulento. Podemos determinar um fator de atrito para cada vazão. Com o fator de atrito, a gente calcula qual é a perda distribuída. E com o valor do K, a gente determina qual é a perda de carga localizada. Aqui estão os valores de K que a gente determinou no problema. Obtemos, então, uma perda de carga para a sucção, para cada vazão. E a gente faz o mesmo com o recalque. A gente vai trabalhar com os mesmos pontos. Vamos ter velocidade diferente, porque os diâmetros são diferentes. As áreas de seção transversal de tubulação são diferentes. Reno é diferente, fatores de fricção são diferentes. E, por consequência, as perdas também vão ser diferentes. Depois disso, basta fazermos um balanço. A altura manométrica vai ser PR menos PS mais ZR menos ES. É sempre a diferença entre as pressões no sistema, na sucção, no recalque e na sucção. A altura de cota, recalque e sucção. E a carga, a perda de carga no recalque e na sucção. Com essa equação, a gente monta essa tabela, que seria o CCS, curva característica do sistema. Então, para cada vazão, a gente vai ter uma altura manométrica. Plotamos essa curva, que é essa representação pelos pontos em verde, e obtemos um ajuste, uma função polinomial de segundo grau perfeita. Certo? Bom, vamos continuar na resolução. A gente tem aqui, então, uma equação, que é a equação característica do sistema, curva. é a equação correspondente à curva do sistema. Equação 1, a gente tem a equação que a gente vai chamar para a bomba sozinha, individual, equação 2, e a gente tem uma equação que representa a curva característica da associação, que a gente vai chamar de equação 3. e tem a equação. pede o ponto de operação quando apenas uma bomba estiver operando. Então, a curva do sistema não vai mudar. O sistema já está pronto. É aquele, com aquelas condições de bombeamento, com aquele fluido, com aquela tubulação. a gente tem, essa curva vai ficar fixa aqui. A gente vai precisar o quê? Só comparar a curva do sistema com a curva da bomba e com a curva da associação. Uma bomba operando seria a curva correspondente à equação 2. Seria a bomba operando sozinha aqui. Uma bomba. Então, o ponto de operação é justamente o ponto em que a linha do sistema, a curva do sistema intercepta a curva da bomba. Ou seja, visualmente, a gente já teria condições de fazer uma estimativa, apesar de ser uma estimativa grosseira. A gente poderia fazer uma aproximação aqui, mas a gente fez ajustes dos pontos. Então, a gente tem condições de obter o valor exato considerando as equações dos modelos. Então, igualando a equação 1, que é a equação do sistema, com a equação da bomba, a gente vai obter um único ponto. A gente vai obter uma equação que é uma equação do segundo grau e, por consequência, vai fornecer duas raízes. Uma raiz não vai existir, não existe vazão menos 27,7. Por consequência, a vazão correta é a vazão de 25,8 metros cúbicos por hora. Para determinar essa resposta, eu utilizei aqui um site que pode facilitar muito para quem não tem calculadoras que façam esse tipo de cálculo. Então, a gente já tem a vazão. Para achar a altura manométrica correspondente, a gente pode substituir a vazão, a raiz correta, a vazão correta, em uma das equações que a gente igualou aqui. Então, a gente ou substitui na equação do sistema ou na equação da bomba, obtemos uma altura manométrica de 32,5 metros. Quando trabalha em associação, é a mesma coisa, a mesma análise. A diferença é que agora a gente tem a curva da associação. igualando a equação do sistema com a equação da associação, a gente obtém também duas raízes, uma negativa e a raiz correta. Substituindo a vazão correta em uma das equações, obtemos a altura manométrica de 37,6 metros. E, por fim, o problema pede que seja determinado o ponto de a vazão e a altura manométrica de cada bomba quando elas estiverem trabalhando em associação. Então, o valor que a gente definiu aqui é o valor que a associação vai fornecer. Mas, cada bomba vai fornecer uma condição. A condição da altura do ponto de operação vai ser com essa altura manométrica. Essa altura não vai mudar porque as bombas estão operando em associação. Mas, cada bomba vai ter uma vazão diferente, vai fornecer uma vazão diferente. E a gente faz isso como? Se a gente substitui a altura manométrica na equação correspondente à curva da bomba individual, a gente obtém a raiz correspondente. Uma negativa e uma positiva. A positiva é a correta. Mas, como a gente tem duas bombas iguais, se a gente dividisse o valor dessa vazão aqui da associação dividisse por dois, a gente teria a resposta de uma maneira mais rápida, se a gente desejasse. Então, aqui fica as duas formas de se obter esses valores. Então, aqui a gente fecha o probleminha. de uma maneira.